Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas era só que viraria o sã A aula do Zan que eu tô viciada A água sentada e o meu amalado E a bolsinha se aflada Deu um chão de canto sentado Pra tela da casa eu vou te dar um chão de gás Pra tela da casa eu vou te dar um chão de gás Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me dá um chão de gás Téu um tel, 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 telό Deu5 pega a vお do vamos cair par do motel Téu temour, tel, 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 tel Deu5 pê a vô vamos cair par do motel Olhe aquele Tietnul, Tietnul, Tietnul Mais Deu5 pê a vôpção Tá chegando o carnaval Fim igual fiz com minha ex Vou fazer com a joal Eu não quero mais agora Tá chegando o carnaval Fim igual fiz com minha ex Vou fazer com a joal Ela vai ganhar o chão Agora sarra, sarra, dinha Namora não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora sarra, sarra, dinha Namora não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode